Essa próxima canção eu quero convidar uma pessoa muito especial pra gente Uma pessoa que faz parte da nossa vida desde quando a gente começou É uma pessoa que mora no nosso coração, João Neto Que mora no nosso coração, nosso irmãozinho Felipe e César Pra tocar essa canção que é muito especial É uma canção que fala de amor Sem dúvida, pelo menos na nossa opinião Uma das canções mais lindas que nós gravamos até hoje Que ela possa fazer parte da sua vida Mas de uma maneira muito gostosa que vai marcar pra sempre Te amo e nada mais Teus olhos O teu jeito A tua voz fala baixinho em meu ouvido São teus dedos O teu toque O teu suspiro que não sai do pensamento Eu sei que não resisto Eu já conheço Eu já conheço suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Eu já conheço Eu já conheço Teus segredos Teus segredos Teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Essa é a galera mais apaixonada do Brasil Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Eu amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Te amo e nada mais